Com 400g, me atrae na bala, ribou muito ilegal Me enqueu de que fama, fui embora o criminal Papia, comida e placa Unai é droga, me dá pata pra cara Lace de um velto da timidestress Mas me decora de um bró bombo confiar Mandante na cola pra ser um dealer Hendo negocio na tele com o compa Caio em mangles da viola má Nego velho é um beta clara Riba casa, me dispaque, me barra Vindo o foco pra quedar rabiado Se me reputa, sua tela está de tapa Vendo o bicho pra me perder a liberdade Vendo a caminha, me subo e falo da Bonde a mi da raça familiar Miga bem encheu, me pôr flipo nico que zona Cês um bró não quer defender, lá te loribas com minha sora Com 400g, me atrae na bala, ribou muito ilegal Min que jude que fama Cujem bro criminal Papia comida e placa Cunha é droga, me tapada pra cá Min que esta move criminal Não está assim em costo ilegal Tapar a cara, me surre que foe e desespera Não vou passar aqui na Não sabonha com nada tá Não sabonha com drogas na limpegai Até a piba na tarefa de pássuaia Até a boda na anima e miracai Me dá mira e o que tá passando E o bairro tá batendo em man Vem que é safe ou na mira em manhã E a chaca em manhã em manhã Enemigo é a vira na bro de manhã Uma boquinha botatene bom man Uma boquinha botatene bom man Cu quatrocent gram Má traje na bala Ribondos ilegal Min que jute que fama Cujem bro criminal Papia comida e placa Cunha é droga Me dá batas pa cara